A história dele é a melhor forma do Jesus A história dele é a melhor forma do Senhor Desse jeito, pronto? Bastante com o teu, bom? Com cinco das mãos, ainda comigo, mas não se falhou ou não? Pronto? Vai! A história dele é a melhor forma do Senhor A história dele é a melhor forma do Senhor Para a qualidade do Senhor Amém 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 Amém. 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 Os teus temidos ao céu conduz. É bom! É bom viver com amor aos olhos do Senhor. É bom viver com amor aos olhos do Senhor.